Começou a gravar. Então está gravando já. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu tenho que apresentar a vocês aqui. Então aqui. Eu coloquei aqui embaixo. Eu tenho observado que algumas pessoas têm dificuldades de entender determinados conceitos. É como se essas pessoas tivessem um tipo de barreira mental quase transponível. A gente vai ver ao longo da apresentação onde estão as origens desses problemas. Está certo? História, ciência. Então o que são essas dificuldades? Tem as dificuldades que é da própria formação da história da ciência. E tem dificuldades mesmo que a pessoa não aprendeu aquele conceito na escola. E tem dificuldades que a pessoa não consegue abstrair. É problema de abstração. Vamos lá. Então eu vou falar aqui sobre o índice. Essa sequência eu tentei colocar mais próxima dos slides que estão para frente. Mas eu acabei alterando um pouco a sequência dos slides. Mas os assuntos são isso aí. Queda ontológica, busca do conhecimento, um pouco de história, bifurcação cartesiana, ciência da tecnologia, analfabetismo funcional, perversão da ciência moderna, e assim por diante. O que é queda ontológica? Queda ontológica é o seguinte. Onto é ser. Logia é estudo. Estudo do ser. O computador, ele não tem uma identidade. Ele não é um ser humano. Então ele não sabe que eu existo. Ele não sabe que eu estou clicando no teclado, certo? Certo. Então o nível do computador é um nível. O meu nível é outro nível. Então eu estou no nível de ser e ele está no outro nível de ser. Então, por exemplo, o cachorro e eu. O meu cachorro ignora o meu mundo. Certo? Eu compreendo o mundo dele, mais ou menos. Se eu sair de madrugada acompanhando eles, não é capaz de eu entender. Agora, por exemplo, a gente ignora o mundo dos anjos. Então são níveis. Entendeu? A máquina tem um nível, o cachorro tem um nível, eu tenho um nível, os anjos têm outro nível. Então a queda ontológica, nós sofremos essa queda ontológica. Nós estávamos em um nível, caímos para o outro. A busca do conhecimento e tal. Então eu vou entrando de um ponto desses assuntos, vamos ver até onde a gente vai. Então é o seguinte, aqui ó. Eu fiz essa pequena introdução, vamos ver se ela entra. Porque sempre demora que quando eu clico no computador, para aparecer aí, ainda não apareceu. Está aparecendo no outro, mas não apareceu aqui ainda. É complicado a questão de rede. Agora apareceu. Então, o meu intuito com essa palestra, na verdade era para ser uma palestra, aí começou a virar uma live, daqui a pouco vira um livro. Além de me apresentar como professor, como se casou a pessoa humana, é mostrar como está crítico o problema do aprendizado na universidade brasileira. Além dos problemas existentes entre a sociedade e a universidade, ciência e tecnologia, realidade e ciência. Por fim, problemas na forma como as pesquisas cientistas são feitas nas universidades brasileiras. A minha abordagem é bem diferente de qualquer pesquisador desse assunto, ou desses assuntos que você tenha visto, ou lido a respeito. Eu não me preocupo com os aspectos de contingência social, política e econômica. A minha preocupação maior é com a alma e a consciência humana que estamos formando dentro das universidades. Então, eu não vou me preocupar se a pessoa é de um partido político ou de outro, se ele é de uma classe inferior ou de outra. Não, não estou nem aí. Eu acho que primeiro lugar é o ser humano, a alma e a consciência. Você pode ter gente boa e gente ruim em qualquer lugar. Então, vamos para o segundo slide. Sempre demora. Infelizmente, o ensino universitário tem contribuído para a estupidização humana e para a dissociação da alma de cada indivíduo que ingressa em uma universidade pensando em se tornar uma pessoa melhor, mais culta, mais íntegra. Pelo contrário, a universidade brasileira, além de ter se tornado imbecilizadora do raciocínio dos jovens, também tem se tornado um local corruptor de consciências, que não recebe formação básica de valores na família. Então, a gente vê aí que muita gente tem preocupação em entrar na universidade e acha que lá vai ser um paraíso de conhecimento. Não vai. A gente que está lá dentro sabe como é que funciona. Quem está fora, quem está dentro, quem está dentro quer sair. É que nem casamento. Então, veja só. O que acontece lá dentro da universidade? Onde menos as pessoas leem coisas diversificadas. É na universidade. Você tem mais tempo de ler coisas diversificadas fora da universidade que dentro da universidade. Porque o ritmo é tão maluco de querer satisfazer cronogramas e programas de ensino que você se bitola. Além das ideologias que entram na universidade querendo formatar as pessoas igual uma lavagem cerebral de uma igreja dessas aí. Então, o que eu aconselho para quem não está na universidade? Procure ser íntegro. Procure ser um ser humano íntegro. E procure ler. Aprender. Você pode não ter um diploma, mas você vai ter a honestidade e a verdade em seu coração. À medida que você for honesto, Deus vai te abençoar com conhecimento. Basta você querer. Verdade. Tá bom? Então, vamos lá para o próximo slide. O pós-modernismo é esse movimento que começou depois do modernismo. Teve a Semana de Arte Moderna no Brasil, em 1940, não lembro agora a data. Então, veio o movimento modernista. Agora não pôs modernismo. Nossa, esqueci de colocar o modernismo. Não, coloquei certo. Tem procurado disseminar algumas ideias no meio universitário por meio de uma revolução cultural que é fruto de um movimento multifacetado, dirigido pelos interesses globalistas e posto em prática pelos meios de comunicação em massa. Então, essa revolução cultural tem muitas faces. É por isso que eu coloquei multifacetado. E os interesses são os interesses econômicos mundiais, que são os globalistas. E quem está fazendo isso é a mídia, que está adotrinando as pessoas. Esse movimento é amplo em sua descrição e poderá ser encontrado em vários livros sobre o assunto. A minha preocupação aqui é bem objetiva e é voltada para um alerta de consciência de quem possa se despertar no meio desse processo maluco de imbecilização humana. É um processo doido que está acontecendo no mundo, principalmente no Brasil. O Brasil já tinha problema de educação e aí ficou pior ainda. Tá bom? Então, vamos lá. O primeiro capítulo vai ser a queda ontológica. Então, o que é o Jardim do Éden? A mecânica quântica hoje diz que o interior e o exterior fazem parte da mesma realidade. A consciência faz parte da mesma realidade que o exterior. Então, qual seria o ideal da nossa vida? Que o nosso interior fosse esse jardim aí, certo? Nosso coração. Se o nosso coração de cada indivíduo na humanidade fosse esse jardim, o exterior também seria um jardim. Por que a sociedade é um caos? Porque o interior das pessoas é um caos. Entendeu? E isso é um reflexo que a própria mecânica quântica explica. Que a realidade se reflete tanto no interior quanto no exterior. Não adianta dizer que o real é o exterior. Não, o real é o interior também. O que passa em cada consciência é a realidade. Tá bom? Então, nessa aí eu fiz uma comparação, uma analogia das duas árvores que tem na Bíblia. A árvore da vida e a do bem e do mal. Então, nós temos aí a árvore da vida, né? É um círculo ali girando para um sentido e outro girando para o outro sentido. Na árvore do bem e do mal que está na direita lá. Eu devia ter colocado na esquerda, mas tudo bem. Brincadeira. Tem uma serpente lá, né? Olha lá, bem no galho lá. Em cima da bola. Tem uma serpente. Tá bom? Então, é só para vocês entenderem que eu vou falar de duas vias de pensamento. Uma que foi o mundo tomou essa via. E uma outra que poderia ter sido tomada. Tá bom? É só para você ter um paradigma de comparação. Ok? Na verdade, a árvore da vida para Deus é Jesus, né? É o conhecimento de Deus. E a árvore do bem e do mal é a ciência que nós praticamos na sociedade. Que cria um bem para fazer um mal, cria um mal para fazer um bem e assim por diante. Como diz Raul Seixas, o bem e o mal vivem num romance astral. Você já ouviu Raul Seixas? Já viu bem essa frase dele. Então, nós temos que fugir desse paradigma do bem e do mal. Buscar algo que seja superior. Então, vamos ver aí como é que funciona esse negócio. Deixa eu vir a... Então, veja só. Essa história do Jardim do Éden, do Adão, todo mundo passou por ela. Todo mundo fez essa escolha. Sem saber que fez, fez. Ou fez em Adão, que era o nosso representante. Ou fez na existência. Por quê? Porque quando a gente é criança, a gente quer ser bondoso, quer fazer o bem para todo mundo. Depois que a gente começa a conhecer o bem e o mal, a gente para de ser bondoso com as pessoas. Porque a gente não tem o conteúdo suficiente para enfrentar a maldade no mundo. Então, você precisa do conhecimento. Tá certo? Você não vira anjo. Como o caso da minha filha, que com três anos de idade optou por morrer. Eu falava para ela, filha, nós quando a gente morrer, eu vou morar no céu, papai do céu. Com três anos de idade, aquela menina entendeu tudo. Eu falei, não, não quero ficar nesse mundo doido, não. Vou embora daqui. E foi embora. Então, eu acredito que ela escolheu a árvore da vida. Então, nós vamos ter acesso a essa árvore da vida, muitas vezes, no final da nossa vida. Depois que a gente trilhar por esse mundo. Então, esse fruto do bem e do mal, ele nos leva ao conhecimento. Certo? Que é o conhecimento que nós temos hoje em sociedade. Conhecimento de filosofia, matemática. Mas tanto é usado para o bem quanto para o mal. Tem gente que diz assim, é o bem que eu não consigo fazer e o mal que eu não consigo evitar. Ok? Então, essa foi uma escolha que nós fizemos. Nosso espírito fez... Como é que é, professor? Pode repetir a frase? O bem que nós não conseguimos fazer e o mal que não conseguimos evitar. Entendeu? Ah, sim. Tá, então vamos lá. Então, veja só. Então, como foi essa queda ontológica? Nós deveríamos viver num planeta como se fosse o Adão e Eva no paraíso. E nós vivemos num planeta como se fosse uma caverna. Mas ainda no Covid-19. Cada um está com uma caverna. Ih, não pode falar essa palavra. Vamos bloquear o meu vídeo. Então, nós vivemos nessa caverna aí, tá? Tem um cara deitado lá. Falar o bicho da Goiaba. É, tem que falar outro bicho. A picada, o bicho da Goiaba. Vamos lá. Então, veja. Então, vamos ver como é que aconteceu isso aí. A caverna é interior na nossa consciência. Então, no livro A República de Sócrates, no livro de Platão, A República, Sócrates propõe a Glauco como alternativa a sair da caverna para poder alcançar o conhecimento. Nesse livro, ele mostra o que é o mito da caverna. Vocês vejam aí. Tem umas pessoas sentadas e tem umas sombras no fundo da caverna. E tem uns sacerdotes atrás com umas imagens projetadas no fundo da caverna, manipulando. Manipulando as pessoas com as imagens que elas estão formando da mente. O aprendizado delas é essa caverna aqui. Esses sacerdotes podem ser o interesse do mundo, manter as pessoas prisioneiras aos seus medos. Pode ser as religiões, pode ser a própria ciência. O próprio conhecimento, que é um conhecimento de sombras, que não é da realidade. Aí você sai para cá, tem o fogo, que é um fogo interior da caverna e tem uma luz lá fora. E tem uma turma tentando subir aqui a luz. Então, essa é a libertação que o Sócrates propõe. Só que, depois que a gente estuda o Sócrates, a gente começa a entender que essa libertação só vai existir se for espiritual. A intelectual ainda vai deixar você ainda dentro da caverna. Então, vamos lá. Por que eu falei da queda? Porque os aborígenes, que é um povo considerado pré-histórico, lá na Austrália, ele diz que antes de a gente viver nesse mundo, houve um mundo anterior, um pré-mundo das consciências. Então, nós escolhemos vir para cá e habitar nesse maluco mundo que a gente vive. Então, a queda foi essa escolha, como a gente colocou naquele slide lá do Jardim do Édono. E nós temos um desvio do alvo, que era ser imagem e semelhança de Deus. E aí nós precisamos da religião, que é um religário. Então, a nossa origem, como ser humano, trouxe as nossas consequências aqui, que nós estamos vivendo no mundo. E os anjos, os seres de conhecimentos, eles são formados por conhecimento. Vários autores falam que o anjo tem substância intelectual. Eles já são livres por natureza, eles não tiveram esse problema aqui não em nós. Embora alguns tenham caído, como o nosso especialista, o Felipe Gabriel, conhece muito bem essa história dos anjos caídos. Então, os homens, eles se deixaram escravizar pelos deuses. E quem são os deuses? O Felipe Gabriel também pode responder. São aqueles filhos dos anjos que começaram a reinar sobre a terra. E criaram as dinastias dos impérios, desde os cimérios, os egípcios e assim por diante. Tá bom? Sim, sim. Agora, o que aconteceu? Essa queda espiritual nos levou para dentro de uma caverna da ignorância também, da obscuridade. Quando Adão comeu do fruto da insuficiência do bem e do mal, ele podia ver Deus, conversar com Deus. Agora, aqui, agora, quem pode fazer isso nesse mundo? Então, nós perdemos essa conexão, por isso que existe a religião. E aí, entra aqueles sacerdotes daqueles slides lá, que são os manipuladores, que tentam mostrar para nós uma liberdade religiosa, que é tudo fantasia e mito. Então, o que nós temos que fazer? Quem ou como nos prendemos dentro da caverna? Nós mesmos, as nossas próprias escolhas espirituais fazem a nós perder, nos prendermos dentro de uma caverna. Por que devemos sair? Porque tem vida e liberdade, obviamente. O que ganhamos em sair da caverna? Conhecimento, conhecimento verdadeiro, conhecimento de Deus. Qual é a origem cósmica de tudo isso? Então, nós não podemos interpretar essa origem como sendo nesse mundo, exatamente. Porque, como eu falei lá, os aborígenos falam que houve um mundo de consciência anterior. Aí eu coloquei uma frase aqui. Toda causa primeira é transcendente ao objeto causado. O que eu quero dizer com isso? A mesa, quem fez a mesa, está em cima da mesa, está dentro da mesa? Não, né? Quem fez o relógio, está dentro do relógio? Não, né? Então, quem fez o universo, está para além do universo. Isso é muito de pré-consciência, no caso, seria o quê? A pré-existência da alma, não faz isso? É, a pré-existência espiritual, né? Que é uma teoria que fala que nós tivemos uma forma, como se fosse uma forma angelical antes de vir para cá. Mas era uma forma de consciência, né? Eu acho que não chega a ser como o anjo, né? Mas era uma forma de consciência anterior. Isso a gente vai ver na mecânica quântica e nas outras religiões também. Eu vou mostrar mais para frente, tá? Quer dizer, esses caras, esses aborígenes, eles vivem em cima das árvores lá na Austrália. Vivem ainda, né? E eles têm esse conhecimento espiritual.